Maré, 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 maré cheia Cheia, maré cheia, sereia Sai do mar, vem pra beira Deita o corpo sobre a areia Sua cheia, bronzeia Sua pele torquesa Sua boca pequena Nosso amor resplandecia Sobre as águas que se movem Ela foi a minha guia Quando eu era alegre e jovem Nosso ritmo Nosso brilho Nosso fruto do futuro Tudo estava de manhã Nosso sexo Nosso estilo Nosso reflexo do mundo Tudo esteve Itapu Itapuã Tuas luas cheias Tuas casas feias Viram tudo, tudo O inteiro de nós Itapuãs Tuas lamas As poucas palmas Que amalgamas Guardam todo, todo O cheiro de nós O cheiro de nós Abarreteu Essa areia branca Ninguém Ninguém nos arranca É o que Deus nos diz Itapuãs Ainda sou feliz Itapuãs 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 O que Deus nos considera em ti Eu sou feliz Ela era minha guia Quando eu era alegre, jovem